Eu vejo muito mais oportunidades do que desafios. Desafios sim, porque é um novo mundo de muita complexidade e é preciso de facto dominar ou sentir-se à vontade com essa complexidade, porque é claramente um mundo cada vez mais interdisciplinar. Toda esta parte da tecnologia de informação, que eu acho que é outra questão transversal, outro problema transversal na saúde em Portugal, que é, temos muitas fontes de informação, desde os registros clínicos de todos nós, cidadãos, doentes, entre hospitais públicos, hospitais privados, entre entidades prestadoras, por exemplo, exames complementares de diagnóstico, estes sistemas não falam entre si, até quando passamos aos ensaios clínicos a mesma coisa. Dentro da investigação clínica, acho que teremos aqui uma fonte de profissionais de saúde que vai estar muito bem preparados para ajudar os centros de investigação a fazer mais e melhor investigação. Temos que ter profissionais de saúde que, por um lado, saibam criar soluções que sejam utilizáveis para outros profissionais de saúde e mesmo esses que utilizam essas soluções têm que ter sensibilidade e conhecimento tecnológico para perceberem aquilo que estão a ver. Eu acho que são desafios que vamos ter porque está tudo a acontecer relativamente rápido e temos que nos conseguir capacitar das melhores ferramentas possíveis para conseguir realmente capitalizar o valor destas terapias avançadas e trazê-las da banca do laboratório até ao paciente.